Música Estava aqui observando agora a criatividade e a criação de Deus nessa flor, né? E é incrível entender que existem coisas que só Deus faz. Eu não posso fazer, você não pode fazer. E quando queremos passar à frente de Deus, começam os nossos problemas. Chamamos esse quadro de depressão. E aí os problemas neurológicos te atingem de cheiro. Você quer saber o que você pode fazer amanhã, no depois e no depois, e entendendo que o amanhã pertence ao Pai. Faça aquilo que te cabe, que é o hoje, aquilo que está em suas mãos. E você pode ter certeza que muitas respostas serão dadas a você. Eu acredito que muitas vezes estamos parados diante de nós mesmos, como se estivéssemos olhando para um espelho. E nesse espelho, o que enxergamos somos nós mesmos. O que significa que tantas pessoas, tantos achismos, tantas adversidades, tantas opiniões, e o incrível nesse mundo, que algumas pessoas acreditam que Deus é burro. Porque eles falam, eu escolho o meu lugar de fala, eu escolho o que eu quero ser, eu escolho aonde vou estar, e escolho o que eu penso de mim mesmo. Bem, Deus não é burro. Deus continua sendo Deus. Só Ele consegue dizer para você o caminho que você precisa seguir. E quando eu pego as minhas forças e os meus pensamentos, e vou para um caminho que acredito ser certo, eu vou quebrar a cara. Mas sabe o que é o mais lindo de tudo isso? Que quando você retorna, como um filho pródigo, o Pai continua te recebendo. Porque Ele entende a sua ignorância e o quanto você necessita desse amor. Não adianta você dizer que tem uma religião, ou que acredita nisso, ou que acredita naquilo. Jesus, Deus, sempre estará te olhando. Olha, veja como Jesus é um homem, um ser, que está sempre à frente. Quando o povo foi levado para a escravidão e depois retorna da escravidão, Jesus vem falando em aramaico, Ele poderia voltar falando em grego, né? Porque era mais bonito, era mais polite, era muito mais sofisticado. Deus é simples como você. E é por isso que você precisa entender. Se você quer ser feliz, ouça ao Pai, ouça ao Senhor. Deixe que Ele fale contigo. Entregue suas dores, os seus medos, as suas angústias, as suas aflições, as injustiças que a vida tem feito com você. Entregue ao Pai, porque Ele vai te ajudar. Olá, sucesso total, louvor som está no ar. O melhor da música e muito mais. Começamos o louvor som de uma forma diferente. O convidado de hoje chama-se Cláudio Teixeira. Cantor, compositor, arranjador, etc, etc, etc. Dos grandes artistas que esse homem construiu na música popular evangélica, Cris Duran. Aproveito, mando um beijo para a Cris Duran, que Claudinho dos Bastidores me disse que hoje é um pastor. Eu vou só dizer, antes de mostrá-lo, cantor gospel, Cláudio Teixeira também é pastor e produtor musical. Já produziu artistas, como disse, como Cris Duran, Raquel Melo, Nani Azevedo, Robson e muito mais. As músicas desse grande amigo companheiro têm sido executadas nas principais rádios gospel do Brasil. O meu carinho, Cláudio Teixeira. Meu Deus! Estar aqui com você, com toda a equipe. É uma honra poder fazer parte desse programa, estar aqui gravando com você e falando um pouquinho de música, de louvor, de tudo que a gente tem feito durante toda a vida, né, Júlio? Isso é! É uma caminhada que a gente vai, cada dia mais e mais, continuando, fazendo novas coisas e é bom estar sempre inserido dentro daquilo que Deus colocou a gente para fazer, né, Júlio? Eu fico todo bobo, eu fico todo bobo, porque quando você bate um papo com um amigo, é tudo muito mais diferente, né? O Cláudio é desses amigos que um dos momentos mais complicados da minha vida pessoal, o Cláudio esteve presente e, sem saber, sabendo, tanto ele quanto a mulher dele, ajudando muito a receber o problema pessoal e eu simplesmente agradeço muito, muito, muito por Deus te colocar na nossa vida. Não, tudo que a gente não resolve, Deus resolve para a gente, né? Meu Deus! Em meio a gente. Repete isso, repete isso, repete isso para a beterraba. O que você disse? Tudo que a gente não resolve, Deus resolve para a gente. Isso é uma coisa muito importante. Se a gente coloca todas as nossas causas diante de Deus, até as dificuldades, até os erros, eu tenho certeza que Deus domina sobre todas as coisas, não só uma parte das coisas. Então, a gente tem algumas coisas que a gente não consegue resolver na nossa vida. E quando a gente fala, Senhor, isso eu não resolvo. Aí ele vai lá e fala, eu sei que você não resolve, então eu vou resolver para você. Meu Deus! E tem uma parada assim muito doida, deixa eu falar para você aqui, que quando você não resolve e você quer resolver, aí entra a ansiedade, cara. Se entrar a ansiedade, você pira na batatinha. Então, fica calmo que Deus já resolvesse a sua questão. Valdio, monta um louvor para a gente agora, antes da gente começar o nosso papo, vai. Então, vou cantar uma canção que tem sido um bênção na minha vida por muitos anos, né? E essa canção que eu comecei fazendo aqui, a introdução, falando sobre Tu é a Casa, Nosso Coração é a Casa de Deus. Essa canção eu compus em 2005, né? Dia 31 de dezembro, né? Tão sugestivo compor, não, não é. Não é, porque a gente está preocupado em tanta comida, tanta coisa que a gente vai fazer. E eu parei no dia 31 de dezembro, eu lembro como se fosse hoje entrar no meu quarto, no lugar onde eu gostava de compor as minhas canções, ainda mais novo, né? E eu comecei a falar, a minha vida não é só o que eu como, não é só o que eu bebo, mas o reino de Deus que está em mim, ele é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Meu Deus! E essa canção começa dizendo isso. Cumpra o teu propósito, mostra o teu querer, bem-aventurados os que te confiam, Bem-aventurados os que em ti confiam, A sua fortaleza será somente em ti. Vem, a casa é tua, estou em tua presença, vem, meu coração está aberto, pode entrar, Senhor. Vem, a casa é tua, mostra-nos tua glória, somos o teu corpo e precisamos do teu amor. Vem, a casa é tua, estou em tua presença, vem, meu coração está aberto, pode entrar, Senhor. Vem, a casa é tua, mostra-nos tua glória, somos o teu corpo e precisamos do teu amor. Coisa cheirosa, coisa boa, disse, ouvi, vem, que a casa é tua... Eu, cantando, sou o exato total da NASA. Que isso, que isso, olha que a gente dá jeito, hein? Não, a NASA, obrigado. Sabe, Claudinho, eu recebi aqui no programa hoje no estúdio um camarada que eu tenho muito carinho por ele, que é o Jorge Dom, né? O Jorge Dom, ele foi intérprete no passado, antes de conhecer o Deus vivo de Israel, das escolas de samba e hoje tocam só pra God, só pra Deus, maravilhoso, né? Eu estou muito feliz, obrigado, Jorge, né? Por estar aqui junto com a gente no programa, que vai ser o convidado aí do próximo mês a estar aqui no nosso programa. Beijo no coração grande. Claudinho, o que te fez, uma vez que você é produtor e você é, enfim, tudo isso, o que te fez ser um cantor também? Então, eu acredito que isso é muito atrelado ao ministério, aquilo que você tem como propósito e o chamado de Deus na nossa vida. Meu pai, ele é, sempre foi maestro de coro, né? Ah, o seu pai, você já vem de um meio musical. Eu venho de um meio musical e eu lembro que eu tinha quatro irmãos mais velhos que eu, né? Eu mais novo, depois passaram-se alguns anos, aprovo o Senhor levar meus quatro irmãos, eu virei o filho mais velho dos meus pais. Isso sempre foi, desde cedo eu comecei a tocar violão, não gostava de um instrumento de sopro, né? Olhava o instrumento de sopro, não gostava nem um pouco, mas fui fazer conservatório de música com o meu pai maestro de coro e tinha um violão lá, parado lá dentro de casa. E eu lembro que meu irmão pegou e começou a tocar o violão. Eu olhei ele tocando violão, eu olhei assim, caramba, se ele toca isso, eu consigo tocar agora. Toquei na hora. Na hora? Na hora. Você nunca tinha... Foi lá e tocou na hora? Eu só olhei ele tocando e comecei a tocar, perguntei para ele, o que você fez? Aí eu comecei a pegar, fiz a posição e fui, aí dali em diante, foi a vida toda. Vai, Joel, filho. Foi a vida toda. Foi a vida toda. Você ainda pode tocar tamborim. É verdade. Joel tocando tamborim é um desastre. Já tentou três vezes direto na escola. Mas dá jeito, se treinar um pouco. Tem a fé, Joel. É o ritmo, a parte de ritmo. E consegue mesmo? Consegue, porque a música está entrelada dentro da gente. Todos as pessoas são musicais. O trabalho de musicalização é muito importante. O Cláudio, eu não sei. Depois eu vou estudar um pouquinho também, porque tem que estudar. Eu não consigo cantar, eu não sei cantar, eu tenho violão, eu tenho guitarra, eu tenho repique, eu tenho caixa, eu tenho... Qual é o nome, meu amor? Daquele violão que parece um cabaquinho pequenininho? Como é que é o nome? É o quê? Culeleiro? É, mas você é um grande artista. A gente percebe que você é um grande artista. Você quer me agradar. Eu estou aqui do lado de um grande artista. Não, é verdade, porque a arte é atrelada à nossa alma. É a nossa alma. E o som vai propagar o que a sua alma sente. Então, na verdade, o que não vai ter som regular é um trovão, são outras coisas, mas a nossa alma é totalmente musical. Musical. A música é inserida em vários lugares, até com musicoterapia, em vários hospitais. Hoje, a música é um segmento que você expande para vários lugares. Eu trabalho com a área de produção fonográfica, produzindo, gravando. A gente já teve oportunidade de trabalhar com música em vários segmentos, em tantas coisas. E concertar. Hoje, você é produtor de uma das principais gravadoras do Brasil. Sim, sim. Também já produzi outras gravadoras. Produzo de vez em quando, mas hoje eu faço parte do casting da Central Gospel Music, do Pastor Silas, Malafaia. E também sempre estou produzindo lá. Os meus trabalhos também estão disponíveis nos canais da Central Gospel Music, mas presto serviço em todo o campo de várias pessoas. Gravo muito. Todo dia. Hoje, tem o advento da internet que a gente tem que postar tudo o que faz. Mas eu sou da época do CD, do CD um pouquinho para trás. Eu sou da época do LP. Não, eu lembro do LP também. Não produzi LP, mas eu lembro do processo de passagem do LP para o CD, que foi a fita, que era uma produção que a gente gravava, pintava numa fita, depois passou para o CD. Hoje, a gente bota numa nuvem. A gente produz para colocar na nuvem. Isso é muito legal. O processo. Claudinho, eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou sair desse ponto da música até para entender como é que hoje as pessoas de Deus pensam a respeito disso. A gente vê aí, nós temos uma guerra da Rússia junto com a Ucrânia rodando pesado. A gente percebe que nas Áfricas, nos países que morei e amo demais as Áfricas, a gente tem mais uma coisa conturbada, principalmente nessa área do Sahel, que ali você fala de Mali, fala do Níger, mais à frente é a Nigéria, golpe de Estado. O presidente do Níger, o novo desse golpe militar, acabou destituindo até qualquer poder e dominância da França, mandou Macron meter o pé. A gente percebe que o mundo está conturbado. Guerra lá, uma possível guerra na África, os países se dividindo. Hoje você tem o G7 e outros grupos. O Brasil se juntando como os BRICS, não é isso? Nós temos aí a Rússia, a Índia, a África do Sul, o Brasil fazendo parte. E até agora, por esses meses, novos países querem entrar no grupo do BRICS para não sofrer sanções dos Estados Unidos. A pergunta é, se o mundo parece que está desabando, qual é a palavra de esperança que você manda para o cara dentro de casa? A palavra de esperança é que Deus não perde o controle nunca. Meu Deus. Deus está no controle de todas essas coisas. impérios, eles são destituídos. Se você ver historicamente, tantos impérios que eram intransponíveis, que eles acabaram. E eu acredito e sei que Deus continua no seu trono reinando sobre todas as coisas. Ele já sabe tudo e de todas as coisas. Então, Deus é soberano, Ele controla sobre todas as coisas. Assim como o mar está ali parado e as ondas daqui a pouco se avolumam, daqui a pouco as ondas passam e param, Deus continua controlando todas essas coisas. Eu queria que você mandasse uma música em homenagem ao amor e a essa esperança. Canta para a gente uma música. Vamos cantar? Por favor. Eu vou cantar uma canção que eu gosto muito, é o meu último single que eu lancei pela Central Gospel e o nome dessa música é Meu Amigo. Eu vou cantar para vocês ouvirem. Eu quero que vocês, nesse tempo de esperança, eu quero que vocês lembrem que vocês têm um grande amigo ao lado de vocês e ele não erra, não falha. Eu vou cantar para vocês ouvirem isso. Espírito Santo de Deus, muda minha vida. Enche o meu ser, transforma por completo a minha forma de pensar. Traz Tua presença, fortalece o meu caminhar. Eu não sou nada sem Ti, eu sou dependente de Ti toda manhã, Espírito Santo. Eu sou teu, Tu és meu Deus, presente nesta sala. Faça de mim um vaso novo, que seja de honra para Ti. Sabe por quê? Estou aqui mais uma vez, podes falar, fala comigo. Eu estou aqui para te ouvir, me entrego a Ti, todo dia, toda hora. Porque Tu és o meu melhor amigo, Espírito Santo. Eita coisa cheirosa. Quero aproveitar e que você mandasse aqui, Taizinha, um número do seu Instagram, até antes de você passar. O meu Instagram é juliocostas, oiTVBrasil. Estava falando aqui para o Claudinho, eu tenho dois amigos lá, né? Há dez anos. Não, faz parte, né? Faz parte, né? A galera mais nova é mais antenada que a gente, né? É mais rápida. Às vezes, o pessoal até fala muito, Claudio, parece que você não posta nada e que você não trabalha com música. Eu falei, não, eu trabalho com música o dia todo, né? Trabalho tanto que, às vezes, eu não posso. Não consigo. Mas é que eu trabalho bastante mesmo. O Joel, não. O Joel, nosso câmera, junto com o Beterraba, tem quase dois milhões de amigos. Ah, mas é uma influência, né? É, isso é uma influência. É uma influência. E é outro patamar. É outro patamar. Mas vou chegar lá. Sai comigo. Qual é o seu Instagram? Então, o meu Instagram é Claudio Teixeira Oficial. E você também vai conseguir achar todas as nossas canções no canal da Central Gospel Music, né? Sou cantor do casting da Central. E também você tem o meu telefone, que é 021-99-560-9354. Sucesso total. Bem, gente, nós vamos aos nossos comerciais. E a gente vai voltar já, já com o Claudinho no terceiro bloco. Claudinho, fica por aqui. Vou trazer uma revelação. Outro cantor aí também que tá bombando. O cara tá mandando pesado. Maravilha. E vamos continuar com a nossa conversa. Muito bom. Gente, deixa eu falar com a 1 aqui. Deixa eu falar com você. Fica ligado na gente. Porque esse é o seu programa Louvor Som. E com Louvor Som, não tem igual. A gente volta já, já. A gente volta já, já. A gente volta já, já. A gente volta 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 já. Obrigado.